Então a gente vai falar sobre relacionamento abusivo, que muitas vezes é difícil pra gente ter uma visão completa da relação. Nem sempre a gente consegue fazer aquele distanciamento pra enxergar o que realmente está acontecendo, né? Isso pode ser num namoro, num casamento, mas qualquer tipo de relacionamento também corre esse risco, viu? Até profissionalmente falando. Sem rótulos, algumas pessoas passam do limite. A gente vai ver um VT que a produção preparou sobre o assunto aqui. Ciúme excessivo, violência psicológica, verbal e até mesmo física. Esses podem ser alguns dos sinais de um relacionamento abusivo. Mas será que é fácil identificar uma relação abusiva? A resposta é que na maioria das vezes, não. Isso porque não é necessário ter agressão física para o relacionamento abusivo ser caracterizado. Muitas vezes, o abuso vem disfarçado de excesso de amor e carinho com uma boa dose de manipulação e controle sobre o outro. Vamos entender mais sobre o assunto? Vamos lá, para conversar conosco sobre esse assunto, eu recebo hoje a psicóloga Silvia Rodrigues, que já está aqui. Seja bem-vinda, Silvia. Obrigada pela sua presença. Te convidar para sentar ali e a gente falar sobre esse assunto. Como o VT disse, é difícil perceber, né? É difícil perceber e é bem interessante o que foi falado. Não precisa haver a violência física para se caracterizar um relacionamento abusivo. E aí é que é tão difícil de identificar. Porque a gente está acostumado com certos tipos de comportamento que nos foi ensinado há muito tempo. E a gente acha que é normal, mas não é tão normal assim. Então, é bem difícil identificar o relacionamento abusivo por essa questão. O que é um relacionamento abusivo em termos práticos? Relacionamento abusivo. Se você está numa relação onde o outro controla a sua roupa, controla com quem você fala, não deixa você ter amigos, falar com a família. Essas são algumas das características de um relacionamento abusivo. Sempre muito parecendo que a pessoa está querendo te ajudar, que ela ama muito você, mas não é bem assim. Às vezes eu fico pensando que talvez possa ajudar quem está nos assistindo. Deixar claro que, às vezes, o abusador também não sabe muito que ele está sendo abusador. Também. Eu fico vendo em alguns relacionamentos, eu sou super observadora, que existe um pouco de repetição de padrão familiar. Então, era o padrão da casa. As pessoas apontavam o dedo na cara das outras, gritavam. Mas quando mistura uma pessoa que foi criada de um jeito amoroso com alguém que tem o hábito de dedo na cara, de gritar e de controlar, essa pessoa realmente está sendo abusada. Para ela, esse comportamento dói, machuca e fragiliza, né? E, de repente, para essa pessoa aqui, ela não está fazendo nada demais. É o jeito dela, né? Eu falo bastante com minhas pacientes, no meu Instagram, sobre isso, sobre esses padrões repetitivos. Culturalmente, homens e mulheres foram educados de formas diferentes. E por isso que eu falo que existem muitos comportamentos que, hoje, a gente ainda acha que são comportamentos normais, como, às vezes, o marido que pode mandar na esposa, por exemplo. E aí, a gente acha que isso é natural. E aí, essa pessoa que já aprendeu, lá na família dela, um relacionamento mais violento, de muita gritaria, de muito abuso, ela identifica isso como normal na vida dela, porque foi isso que ela aprendeu. Verdade. Agora, relacionamento abusivo não é só a gritaria, não é só esse tipo de controle, né? Às vezes, com um jeito muito doce, a pessoa faz uma chantagem emocional. Isso também é abuso? Também é abuso. Quando o homem, ou a pessoa que você estiver no relacionamento, ela faz aquela chantagem quando você tenta terminar o relacionamento, quando você tenta sair daquela relação, ele ameaça morrer, se matar, ou ele faz qualquer outro tipo de chantagem emocional, e você acaba voltando e ficando ali. Você vê, né? Parece até que a outra pessoa é frágil, é tão boazinha, te ama tanto que está tentando se matar se você vai embora. De fato, às vezes, porque eu sempre parto do pressuposto que as pessoas não querem ser más por serem más, com exceções, obviamente, né, dos transtornos, a gente sabe que existem. Mas, normalmente, as pessoas têm a tendência de querer fazer o melhor. E ela, na crença dela, acha que esse jeito que a gente vê que é para chamar atenção, é o melhor que ela sabe fazer para segurar a relação, né? É, o abusador, ele também, muitas vezes, é uma pessoa que precisa de tratamento psicológico, de terapia, de um processo psicológico, porque não justificando nenhum tipo de violência, não é isso, mas, muitas vezes, o abusador também teve uma história de uma infância muito difícil, onde havia muita violência nessa infância, então isso é uma das causas. O melhor dos mundos é que todo casal fosse obrigado a fazer terapia antes de casar, não é verdade? Também acho. Porque sai a Mariazinha da família X, o José da família Y, completamente diferentes, condutas diferentes, e vai para cá e, às vezes, realmente dá pepino, né? É o que eu falo sempre, dá conflito. Então, eu, Silvia, fui educada de uma forma, meu marido foi educado de outra forma, e a gente casa e tem que encaixar isso tudo. E aprender a encaixar com maturidade é desafiador. É difícil. É difícil. Então, a terapia de casal, por exemplo, ela ajuda muito nessas questões, porque os conflitos vão aparecer, né? O relacionamento não é aquilo que a gente aprendeu lá das histórias românticas, que você casa e conheceu o amor da sua vida e vai ficar tudo certo, tudo bem. Não, vai ter conflitos, vai ter uma discordância de ideias, e a gente tem que aprender a lidar com isso. E eu vejo que hoje as pessoas estão com muita dificuldade de conversar, né? Muita dificuldade de se comunicar, principalmente nas relações amorosas. É, eu acho que tem isso, mas eu acho que a sociedade mudou de tal forma que hoje aparece mais, né? Antigamente, na sociedade patriarcal que a gente tem, o homem, ele mandava isso, era o certo e a mulher obedecia, né? E aí ela sofria calada. E ela segurava aquela história muito doída pra ela, quieta, né? Hoje a mulher, ela tenta, muitas vezes perde a mão. Eu vejo isso. Eu tava vendo agora a imagem ali de um casal brigando, um gritando, outro gritando, né? Aquela confusão toda. E pensando, puxa vida, se a gente fosse educado, isso talvez na escola mesmo, a ter relacionamento de conversa, né? Você trouxe um assunto muito legal de falar assim, olha, sinta aqui, você tá gritando comigo, mas isso pra mim é tão ofensivo, porque eu nunca vivi isso na minha família. Isso pra você é normal, mas sem acusar o outro, né? Eu falo sempre que a gente deveria aprender na escola sobre amor e sobre autoestima. São duas coisas, dois pilares que a gente deveria aprender desde cedo, desde a nossa infância, porque são questões que são o alicerce da nossa vida. Com certeza. E a gente aprende muitos mitos sobre o amor, até hoje. A gente ouve histórias, quando, por exemplo, falam muito, associam muito um relacionamento abusivo com ciúmes, por exemplo. Ah, mas se não tem ciúmes é porque ele não me ama. E aí agora a gente tem as respostas com a psicóloga Silvia, que está com a gente hoje. A Michelle diz assim, estou namorando há quase cinco anos e meu namorado depende de mim pra tudo, principalmente financeiramente. Isso me desgasta muito, porque vivo tendo que fazer horas extras no trabalho para que esse dinheiro emprestado não me falte. Ele seria abusivo? A gente precisa identificar isso e tem outras características de abuso, né? Porque essa questão financeira que ela fala, que ele não trabalha e ele está sempre pedindo dinheiro emprestado, está falando um pouco também sobre essa questão dela aceitar esse empréstimo, dela aceitar essa questão, né? É só falar não. Exatamente, na verdade eu acho bom, Michelle, você aprender a trabalhar os seus limites. Hoje a gente teve um papo tão bom de Amor Exigente, eu aprendi muito sobre colocar limites no grupo de apoio, viu? De repente pode ser uma saída aí pra você. Aliás, deixa eu até mostrar, eu falo bastante de limites aqui no Hoje Melhor Que Ontem, vou até dar a dica pra você. Leia, porque é questão da gente se impor. A gente não muda o outro, a gente muda a gente, não é verdade, Silvia? Então vamos lá. Opa, próxima pergunta. Tá, Paula Clemente. Acredito que minha amiga vive um relacionamento abusivo, o que eu, como amiga, posso fazer? Não sei como abordar e ajudar. Tá, geralmente quando a pessoa está num relacionamento abusivo, a gente já disse que é difícil às vezes dela identificar. A gente precisa ter bastante cuidado pra falar com uma pessoa a respeito disso, pra apontar alguns sinais. Depende muito da intimidade também que você tem com essa amiga, mas é interessante que se ela tiver uma intimidade maior, uma abertura pra falar, que ela converse um pouco, né? Olha, você já percebeu alguns sinais, essa pessoa, vejo que você está um pouco apagada, ou vejo que alguns traços no seu relacionamento não estão legais, e aí é importante conversar. Mas sabendo que talvez essa pessoa não receba bem de início. Pode acontecer. Né? Muito bem. Próxima, obrigada, Paula Clemente. O que fazer quando se é vítima de violência emocional? Procurar primeiro uma ajuda profissional. É muito importante procurar ajuda profissional pra esses casos. E ter uma rede de apoio. Eu sempre falo sobre isso. É importante você ter uma amiga, família, um grupo, como já foi falado aqui no programa hoje, um grupo de apoio é muito importante. Aliás, se você é vítima de violência emocional ou física, eu vou te dar uma dica. Tem um grupo no Instagram da doutora Ana Bernal, que é advogada, e ela é focada em relacionamento, em violência contra a mulher, chama O Limite do Amor. Entra lá porque tem um grupo de advogadas que inclusive auxiliam, tá? E nesse grupo de apoio, você também vai aprender a se colocar, a ficar mais forte. Então chama O Limite do Amor, tá bom? Da doutora Ana Bernal, que é advogada e pode te ajudar. Porque violência, gente, inclusive que se enquadra na Lei Maria da Penha, é violência emocional ou física, porque não muda nada. Destrói da mesma forma, tá bom? Podemos passar pra próxima? Podemos. E a Ara, de Ribeirão Pires. Tem um namorado que mente por tudo, até por coisas bobas. Acha que... Acho que ele é mitomano. É isso, mitomano? Não conheço. Não conheço também. Ele seria um abusador? Olha, como eu falei, a gente precisa observar os sinais. A mentira é um sinal, talvez, de abuso no relacionamento, sim. Mas ela tem que estar associada a outras questões. Esse namorado, como ele a trata, ele mente sobre o quê? Quais são essas mentiras? Ela falou que até sobre coisas bobas. e essa construção que eles estão fazendo dessa relação, que já começa com mentiras, que já começa com falta de confiança, que... Eu falo que são sinais de que a gente percebe que não vai dar muito certo no futuro. Mitomano é mentira patológica. É pessoas que têm esse vício de mentir, né? Obrigada, viu, Iara? Maria Auxiliadora, qual a diferença entre abuso emocional e abuso psicológico? É a mesma coisa, né? É a mesma coisa. Olha, eu vou falar uma coisa pra vocês. Eu já tinha ouvido isso várias vezes, mas quando cai, a ficha cai. Sabe assim, a gente só vive o que a gente permite. Precisa ficar atento no que é que você tem permitido, no que é que você tem se permitido viver. Tá bom? Aqui, sou casada há 20 anos e desde que tive uma perda muito importante na minha família, tenho me questionado sobre esse casamento. Já aguentei muitas mentiras e traições dele. Como sair dessa relação sem magoar meus filhos? É preciso fazer um trabalho aí, os filhos, se eles forem crianças ainda, de conversa, até procurar uma ajuda profissional também, se ela puder. Mas assim, manter um... A gente precisa pensar que manter um casamento que já não está fazendo bem, um casamento que muitas vezes a pessoa já tentou de muitas formas, conversar com esse marido também não é bom para os filhos. Porque o exemplo que a gente está dando, as crianças estão vendo. Tem que se refaça esse contrato, né? Que, por exemplo, você consiga se fortalecer de tal modo que você tome atitudes diferentes, que você faça mudanças no seu comportamento e, consequentemente, gere mudanças no comportamento dele. E aí você olha para ele e fala assim, ah, tá, eu quero continuar nessa história. Porque a gente precisa entender que o outro é quem ele é. Então, eu gosto dele, eu aceito, estou nessa história. ou eu aceito, mas eu não consigo mais conviver. Aí são coisas diferentes, aí você toma uma atitude. Mas, de repente, se você olha e a sua mudança fez com que ele mudasse também, você senta com ele. Sabe aquele papo que a gente teve no primeiro bloco falando sobre filhos, drogadictos? Senta com ele e faz uma reunião de diretoria. Coloca os pontos. Fala, olha, eu te amo, você é minha prioridade, mas a partir de agora, eu não aceito mais. Eu mudei, eu não aceito mais isso, 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 mentira, traição, e quem sabe dá certo, né? Agora, essa coisa de, ai, não quero magoar meus filhos, olha, gente, mãe e pai, sem querer, com o melhor das boas intenções, sempre vai magoar filho, tá? Eles se magoam com a gente desde que eles nasceram, quando a gente não atendeu rápido, coisa de um segundo, quando caiu a chupeta da boca. Então, a gente tem que aprender também que pai e mãe é autoridade, a gente quer o melhor para eles e a gente faz o que a gente pode dar conta. Isso é muito importante, porque eu vejo muito esse questionamento das pessoas, fala assim, olha, eu estou nesse relacionamento, às vezes, com violência física mesmo e eu não saio por conta dos meus filhos. Olha, os filhos vendo ela sofrer. Os filhos estão vendo tudo isso acontecer. Estão sofrendo também a violência. E esses filhos, eles se tornarão adultos que vão se relacionar com outras pessoas e esses adultos, muitas vezes, têm essa dificuldade nos relacionamentos porque aconteceu tudo isso na infância dele também. Então, não é uma... Vou utilizar uma palavra que eu não gosto, mas não é uma desculpa para se estar nesse relacionamento. Tem outras coisas aí que estão segurando. Dependência emocional, às vezes, uma dependência financeira, mas a dependência emocional é um ponto que faz com que a pessoa fique numa relação abusiva. muito bem. Silvia Rodrigues, muito obrigada. Você pode acompanhar o trabalho da Silvia no psicóloga Silvia Rodrigues e o WhatsApp é 119-5070-2476. 5070-2476. Muito obrigada. Até a próxima. Obrigada, viu? Uma ótima tarde.